A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa! 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 Oi, 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 oi! Boa! Boa! Calma, Shalit! Calma, calma! Boa! 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 Ué, entrou dois pontos! É verdade! Fantástico! Boa! 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 Chalit! Não esquenta a cabeça com o juiz não, pô! Vamos lá! Jard! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Vai passar! caixa branca, categoria absoluta, por favor comparecer a área de aquecimento, as suas lutas vão começar às 11h30. Ô Chaves, fica em cima mesmo, bicho, fica em cima, três minutos e cinquenta, ele está perdendo cento a zero. Calma. Ô Chaves, só deixar ele cansar, Chaves, agora ele está ganhando. Ele está batendo ele duas vezes, Chaves. Atenção, pedimos a todos os atletas que terminarem as finais, comparecerem diretamente ao fórdio na aplicação. Diretamente ao fórdio na aplicação, muito obrigado. Deixa ele correr atrás, deixa, o tempo está passando. Deixa ele correr, Chaves, deixa o tempo correr, Chaves. Deixa ele fazer pegada não, deixa ele fazer pegada não. Boa! 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 Boa, Chaves. Boa, Chaves. Boa, Chaves! Não foi nada, não foi nada, não foi nada. Não foi nada, não foi nada. Não foi nada, não foi nada, não foi nada. O Charles, olha o relógio, procura não cansar muito não, dois minutos e meio ainda. Prato, 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 prato. Prato, 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 prato! O Floresta, calibrita e o Draleza, … o Claresta, o Floresta, se o Brano, o Floresta fé! o Floresta, e o Floresta! O Floresta, Boa! Charles, 12 a 0, Charles. 12 a 0, 2 minutos, Charles. Só deixa ele correr atrás, Charles, só deixa ele correr atrás. Está cansado, hein, Charles, está cansado. Deixa ele correr atrás, deixa ele, deixa ele. Vou fechar a guarda, Charles. Fecha a guarda, o pé da pegada aí. Arranca. Perde, segura. Joga a aranha, joga a aranha nele. Não deixa não ele cair do lado, Charles. Boa, boa, Charles. Não pega não, deixa não. Joga o corpo, joga o corpo, foi ele. Joga o braço. Joga o braço no rosto, velho. Faz pegada. Ele vai tentar jogar o pé aí por cima. Não deixa não, Charles. Um minuto, um minuto. rápido de novo e da tomada. Cara, é louco no que é o pódio, olha que é o pódio, velho. Puta, que pariu. Não sabia o que foi esse cara. Esse sete? Vai, gente, ali. Vai, gente. Viu, Vli? Mas olha do lado que vai. Foi raspando essa, hein? Quase. Sem respeito. Sem respeito.